São 114 10 7 é e um a gente daca o tremuete comandante, mas dureka a gente faz isso um caderno que é um nível de lato Eu lio todos os versos e ouviu, e eu vou reconhecer os versos, mas...je...ne...conecte...le...fim... É um salmo...tré...ehh...bo...ehh...poético... mas...la...idee...finale...est... une...idee...coque bien de... de...mémoré...ehh...de Dieu... ...ehh...si...nous...ehh... ...mémoré...a lui...ehh...ehh...l...ehh...ehh...l...r...travail...ehh... As piers de laque, ou as piers de fuga, ou as piers de fuga, ou as piers de fuga. Então, essa é a equipe, eu não estou short, eu não estou short, eu não estou com Deus vamos fazer mais que Ele vai se despede a sua a sua a sua ou a sua a sua a sua Para mim, é claro que Deus a certeza que Deus responde à todos os problemas e que, com Deus, nós podemos ganhar uma boa resposta a todos os problemas e que Deus a gente pode voar e 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